Edifício atrás edifício há alguns projetos do tamanho de bairros inteiros e todos construídos nos últimos 19 anos, remontando à noite em que Qin e Pan se conheceram. Mas ela e Pan descobriram que misturar a forma como o Ocidente e o Oriente fazem negócios não é fácil. Discutiam constantemente. Então um dia ela fez as malas e voltou para a Inglaterra, mas depois mudou de ideias. Durante o tempo em que ficou em casa, engravidou e teve o primeiro dos seus dois filhos enquanto Pan transformava a empresa num sucesso. Agora dividem as tarefas. Ela concentra-se em tudo o que é dentro da China. Ela usa o seu conhecimento de Wall Street para angariar dinheiro no estrangeiro e contratar os melhores arquitetos do mundo. Juntos construíram a Soho China, uma empresa com ativos no valor de 10 mil milhões de dólares. O que é sobre a corrupção, though? Corrupção é... é tudo em todo em China. É realmente muito ampliado. Pronto, quem tem a poder é em posição de ser corrupção. Então eles expectam você... Para pagar eles? Para pagar eles. Então, como você opera em este ambiente? Por exemplo, se nós achamos uma peça de terra, Se nós achamos em uma aução, então isso é muito transparente. A abertura. A abertura. A mais abertura é, a mais melhor é. Nós não precisamos de saber ninguém. Nós não precisamos de ser as filhas e filhas de ninguém. Nós podemos achar apenas com dinheiro, em um mercado aberto. Essa construção permanecerá e o resto é toda a terra. Ela acredita que as ferramentas do mercado aberto, como os leilões públicos e a contabilidade transparente, reduzirão a corrupção e o favoritismo. A mulher que outrora dormiu em cima de um dicionário e que agora tem 3 mil milhões de dólares na conta bancária pode apelidar a China de nova terra de oportunidades. Mas ela sabe que ainda não é a terra dos livros. Eu ouço muito nos EUA. As pessoas pregam, na rua, as pessoas pregam o capitalismo do capitalismo em China. Olhem como eficientes as coisas são feitas, as decisões são feitas, tão rápidas e tão eficazes. It can roll over a policy overnight nationwide. E aqui nos Estados Unidos, nós precisamos ir ao Congresso, a Senado e a debate. Você sabe, eu tenho que dizer, para a China que vivemos em China, a China, se você perguntar uma coisa que todo mundo craves para, é o quê? Não comida, não a casa. Todo mundo craves para a democracia. Eu sei que há muitas negativas no Estados Unidos sobre o sistema político, mas não se esqueça, há 8 mil quilômetros, as pessoas na China estão olhando para isso. Você acha que haverá democracia aqui? Vamos dizer que vou colocar um tempo para isso. Em 20 anos? Mais. Você é um optimista. Eu sou. E continuamos na China, onde, à semelhança do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, começam a sentir-se receios de que o país possa estar perante uma bolha imobiliária. Um dos motores do rapidíssimo desenvolvimento económico chinês foi o imobiliário, especialmente o setor residencial. Muito semelhante ao que aconteceu em Espanha. Só que na China a dimensão é muitíssimo maior. No país mais populoso do planeta, construíram-se casas, distritos e até cidades inteiras que se encontram vazias. Será que a maior bolha imobiliária do planeta está prestes a rebentar, como aconteceu em Espanha? Isso é Zheng Zhao, e estamos na maior rua, ou na maior rua, e está na hora de rush, e está quase vazio. Guilhem Tulloch é um analista financeiro sediado em Hong Kong, que foi um dos primeiros a chamar a atenção para a bolha do imobiliário na China. Está a fazer-nos uma visita guiada pelo novo distrito oriental de Zhengzhou, numa das províncias mais poplosas da China, mas ninguém diria. Encontramos aquilo a que chamam uma cidade fantasma de novas torres sem habitantes, condomínios desolados e loteamentos inabitados ao longo de quilómetros e quilómetros e quilómetros de apartamentos vazios. Por que eles estão vazios? Eu ouvi que eles foram vendidos. Todos foram vendidos. Todos foram vendidos. Absolutamente. Foram comprados por pessoas da classe média emergente na China, que agora têm dinheiro suficiente para investir, mas poucas formas de o fazer. Não podem investir no estrangeiro, os bancos dão retornos insignificantes, e o mercado de ações é uma montanha russa. Mas há 15 anos o governo alterou a sua política e permitiu que as pessoas comprassem as suas próprias casas e os portões abriram-se. Então, o que eles fazem é que investem em propriedades, porque as preços de propriedades sempre aumentaram mais do que a inflação. E eles acreditam que isso sempre aumentará? Sim, como eles acreditavam nos EUA. Na verdade, o valor das propriedades duplicou, triplicou e ainda mais. As pessoas da classe média empenharam-se até ao último cêntimo na compra de 5 e até 10 apartamentos, alimentando o crescimento da construção de forma inédita na história. Nunca nenhuma nação construiu tanta coisa tão depressa. O que é importante é a real-estate para a economia chinesa? É central? Sim, é o principal driver de crescimento e que tem sido há alguns anos. Algumas estimas têm as altas de 20% ou 30% da economia. Mas eles não só construíram casas, eles construíram cidades. Sim, é verdade. Cidades gigantesas construídas com pessoas que não vêm aqui. Sim, acho que eles construíram cerca de 12 e 24 cidades no ano cada ano. Ao contrário da economia norte-americana direcionada para o mercado, na China foi o governo que gastou 2 bilhões de dólares para construir estas cidades como forma de manter a economia em expansão. A premissa é que, se construirmos, as pessoas vêm. Mas ninguém vem. Gillum levou-nos a um centro comercial que está vazio há três anos. Can I find this all over China? Yes, you can. They've simply built too much infrastructure too quickly. But I see KFC behind you. Yep. I see Starbucks over there. I see some other very recognizable American franchises coming in here. Yep. At least they... Does that mean they have faith that this is going to ignite? No, these are all fake signs. This is to give potential buyers the impression of what it might look like if they moved in. They're not real, so KFC didn't buy this space or rent this space? No, they haven't. Starbucks? No. They just put the sign up? That's right. It's all a fingir, uma oferta inexistente para uma procura inexistente. Look at that. Swarovski, Piaget, they're hoping for a high-end too. H&M, Zara. And it's all Potemkin. Yeah. It's surreal and it's all around, tal como a cidade de Ordos, na Mongólia, construída para um milhão de pessoas que não apareceram. E não, não estamos em Inglaterra. Estamos na cidade de Thames, um empreendimento perto de Shanghai construído à imagem de uma cidade inglesa. And it was finished, I think, around five or six years ago. And it must have cost close to a billion US dollars. And you'll see it still standing there empty. Well, I've heard that there is some industry there, or some business, one business there. Marriage. Wedding pictures, is that right? E o que há de mais animador do que um casamento, ou 10, vemos estes empreendimentos vazios nos arredores de quase todas as cidades da China. What about the idea that China is urbanizing? People are flooding into cities, or want to anyway, from the rural areas, by the hundreds of Yeah. And that this really is a smart move, build a housing, to accommodate the urbanization process. Well, so people are being moved into the cities, but that doesn't necessarily mean that they can afford these apartments, which cost a hundred thousand US dollars or whatever. I mean, these are poor people moving into the cities, so they're building the wrong sort of apartments. And what's worse is that to build these huge cities, they had to demolish what they were before, devasting campes of arroz, and realojando, according to some statistics, dezenas of millions of villages. Most of the villages, I and Gilliam, we're going to be with a strange sight. I'm just watching what they're doing. Do you have any idea? I think they're trying to recycle the bricks. These villages are going to rescue the rest of their houses, demolished, to give place to empty houses, which are already in the distance. There are all these empty apartments over here. Can they conceivably move into those upscale places? Most people in China live about less than two dollars a day. And these apartments probably cost upwards of 50 or 60 thousand US dollars, so it's very unlikely. What will happen to them, do you think? They'll be forced to relocate somewhere. I have no idea where they'll go. These are the victims of the boom of construction. And there's another problem. There's another problem. Now we know that all this building has needed a bubble that could burst. So if the bubble burst, who's left holding the bag? There are multiple classes of people that are going to get wiped out by this. People who have invested three generations worth of savings, so grandparents, parents and children into properties will see their savings evaporate. And then of course there's 50 million construction workers who are working on all these projects around China. O prognóstico de uma bolha prestes a rebentar não surge só por parte dos pessimistas financeiros. Ouvimos-o das pessoas mais improváveis. Are you the biggest home builder in the world? Yes, I think maybe. You may be? Yes, only the quantity, not the quality. Wang Xi é modesto, mas a sua empresa, a Wanken, é um império do ramo imobiliário avaliado em 53 mil milhões de dólares e constrói mais casas do que qualquer outra na China. Ele nasceu na linha da frente do comunismo e alistou-se no Exército Vermelho, mas em segredo lia livros proibidos sobre o capitalismo, de modo a que quando a China liberalizasse a economia, ele pudesse acorrer à linha da frente do mercado livre. Até ele acha que a situação atual está descontrolada. Are homes in China too expensive today? Here's a number that I saw. A typical apartment in Shanghai cost about 45 times the average residence annual salary. Even higher. What does that mean for your economy if it's just too expensive for the vast majority of people to buy? So I think that's dangerous. Dangerous? That's the bubble. So I think that's the problem. Is there a bubble? Yes, of course. There is a bubble. And the issue is will it burst or not. That's the big issue. If that bubble, that's a disaster. If it burst? If it burst, that's a disaster. Para tentar evitar a desgraça, o governo chinês decidiu atuar. Já ouviram falar da política do filho único? Desde 2011, a China implementou a política do apartamento único, em que se torna mais difícil comprar mais do que um apartamento nas grandes cidades. Por causa disto, os preços desceram. A bolha foi contida. Porém, a contenção estava a criar todo tipo de consequências indesejadas. There are many developers in debt. Yes. And there are many stopping development in the middle of projects. Because they don't have the money to go forward. Yes. That's the problem. Yes. That's a huge problem. Um problema porque o abrandamento da construção levou a um declínio da economia geral. Os projetos inacabados mancham a China e não são só edifícios de apartamentos. Look at this. Can you believe it? A analista Anne Stevenson Yang, que viajou pela China, mostrou-nos um projeto gigante, praticamente abandonado na cidade portuária de Tianjin, com esqueletos de betão a perder de vista. O plano é construir um novo distrito financeiro que rivalize com Manhattan, incluindo um Lincoln Center e um World Trade Center, só que mais alto. Mas parece tudo embargado. As autoridades municipais disseram-nos que está tudo parado porque os construtores querem construir todas as fachadas ao mesmo tempo para ficarem iguais. Mas no terreno ouvimos uma explicação diferente. Os trabalhadores disseram-nos que muitos destes edifícios não tiveram nenhum trabalho feito neles por semanas ou meses, como se os desenvolvedores não tiverem o dinheiro para continuar. É verdade. Você vê que isso acontece primeiro. Os trabalhadores migrante vão para casa. Isso é geralmente o primeiro signo de que a crise de crédito está começando. A crise de crédito. Pode gerar uma crise da dívida devido aos enormes empréstimos contraídos pelos construtores, se não conseguirem pagar toda a economia para. O grande receio do governo é que tudo isto leva à agitação social. e isso não é hipotético. O ano passado, quando os preços das casas baixaram, isso deixou furiosos os donos de vários apartamentos que viram o valor do seu pé de meia descer a pique. Tantas que Wang Shi treme só de pensar no que poderia acontecer se a bolha arrebentasse. Se tivesse grato com oências br닝 warra沒 problema, se tivesse grato de arrebentassem vai acontecer depois. talvez, 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 Iaawas. Maybe a missão no capítulo do reto. A habituca do reto atomicete corenzão. To deal with that.